É pessoal, muito bom dia, 13 graus, 13 graus em Praia Grande agora, eu acho que é o dia mais frio do ano hein, eu não lembro de ter feito 13 graus em nenhum dia, enfim, um dia de inverno de verdade, chuva, tempo fechado, 13 graus neste momento aqui em Praia Grande, estou saindo aqui da Praia Grande da Mirim e vamos sentir o Tupi, vídeo nosso de cada dia, dá o seu like aí e compartilhe, beleza? Bora lá então! Olha aí, o mar agitado, o maré subiu, aí já o clima já fica bem diferente do que a gente gosta né, gosta de calor, pegar uma praia, mas este friozinho de sexta-feira, eu acho que é um dia de ficar na cama, tomando chocolate, comendo biscoitinho, assistindo televisão, Netflix, Netflix nada, assistir Praia Grande, Youtube, Guia Turístico, mas isso é só pra quem pode, quem não pode, se sacode e vai trabalhar, então bora trabalhar né gente, bora trabalhar, tá aí ó, Praia da Mirim, já já chegando na Oceã, ventando, ventando, é isso aí ó, aqui a Avenida dos Sindicatos, onde tem as colônias de férias de férias? O maior complexo de colônia de férias da América Latina? Será que existe um complexo de colônia de férias no mundo? Existe isso, será? Uma maior que seja essa, porque se é a maior da América Latina, por que não é a maior do mundo? Porque em outro lugar do mundo deve ter a maior né, ou eles não tiveram a capacidade de pesquisar e falar ó, esta é a maior do mundo né, será que aqui é a maior? Muito bom, bora lá, já estamos na Praia da Oceã, depois da Avenida dos Sindicatos começa Oceã, Oceã que é muito querido por todos aí, que é um bairro antigo né, tem as suas peculiaridades, estátua de Netuno, é praia grande, linda, de qualquer jeito, dá uma olhada nesse calçatão, ciclovia, nesta grande avenida, com 22 quilômetros e meio, que é a Avenida Castelo Branco, certo, bora lá, passando aqui pela estátua do Netuno, Netuno, escola de surf, pista de skate, conviver, ali a Avenida Vicente de Carvalho, aqui o Mercado do Peixe, o Parque de Diversões Wonderland, que é esta esquerda aqui ó, tá vendo? Parque de Diversões, e a direita é o Mercado do Peixe da Oceã E vamos seguindo, bora seguindo Praia da Oceã Sextou gente, muita gente trabalha em São Paulo, mora em São Paulo, ou na grande São Paulo, que é mais próximo, é daqui da Baixada, quem aí pretende vir pra Praia Grande, mesmo com tempo assim, porque vai ficar assim hoje, amanhã e depois, serão três dias de tempo fechado e chuva, aí na segunda-feira já vai melhorar segundo a previsão meteorologia e vai ficar aí mais uns três, quatro dias de tempo bom E que vocês acham? E aí? Olha daqui pra lá já é tupi hein? Tá bom? Então é isso gente, tenha um ótimo dia Sextou, aproveite ao máximo, tá bom? Obrigado pelo carinho e até mais, Deus quiser Valeu